Música Mãe, a gente pode ter um jacaré na piscina? Prometo que vou cuidar e treinar todos os dias para que não é das pessoas. É que jacaré me lembra muito de dinossauros e você sabe que eu adoro dinossauros. Ah, mãe, é tartaruga não. Você sabe que ela demoraria o dia inteiro para atravessar a piscina. Gato? Mãe, todo mundo tem. Cachorro? Também. Peixinho? Nem se fala. Além do mais, eu sei que o jacaré combinaria muito bem com o lú. Sem contar que eu seria a única pessoa no bairro que tem jacaré. Já pensou que irado? Ai, mãe, diz que sim, diz que sim. Se alguém reclamar, a gente diz que é adotado, que é vacinado. Ai, mãe, diz que sim, diz que sim. Eu nunca te pedi nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.